Amanhecer Com alguma explicação Com alguma explicação Depois da última noite de chuva Chorando e esperando amanhecer Amanhecer Às vezes peço a ele Que vai embora Que vai embora Camila 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 Eu que tenho medo até de suas mãos Mas o ódio cega e você não percebe Mas o ódio cega Eu que tenho medo até do seu olhar Mas o ódio cega e você não percebe Mas o ódio cega Ou tchau Mas... Choca A alcança do silêncio, daquelas tardes, daquelas tardes Da vergonha do espelho, naquelas marcas, naquelas marcas Havia algo de insano, naqueles olhos, olhos insanos Os olhos que passavam o dia, a me vigiar, a me vigiar Camila, Camila Camila Camila, Camila Camila E eu que tinha apenas 17 anos, baixava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam, era assim que eu via tudo acontecer E eu que tinha apenas 17 anos, baixava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam, era assim que eu via tudo acontecer Camila, oh, Camila Camila, oh, Camila Camila Camila, oh, Camila Camila, oh, Camila